Estava na altura de nos despedirmos de Veneza, mas como ainda temos algum tempo, se quiserem, venham connosco percorrer estas ruas maravilhosas, onde o mar se mistura com a cidade. A cidade é uma sucessão de canais, pontes, ruas, piazas. Podemos percorrer a cidade, descobrindo sempre novos caminhos, novos percursos, novas formas de encarar toda esta realidade. E a Praça de São Marcos, não percam, uma visita ao fim da tarde a esta piazza é algo que nunca mais vão esquecer para o resto das vossas vidas. As esplanadas, com música ao vivo, cuidado com a conta, que lhe apresentam no fim. Tudo o que está a envolver a Praça de São Marcos é linda. Pontos dos Espíros, os gondolieres discutindo o preço do percurso da gondola. Depois é enfrentar as filas para entrar na Basílica de São Marcos e ficar emmarvelhados com toda aquela beleza. Não se esqueçam que durante a visita não podem ser feitas nem fotos nem filmagens. Mas há muito mais para ver em Veneza para além da Praça de São Marcos. O Grande Canal, a Ponte Rialto e não se esqueçam de percorrer as ruas que levam ao mercado. É muito curioso ver todas aquelas mercadorias chegar por barco e os venezianos fazendo as suas compras para o dia-a-dia. E quando a visita estiver a terminar e tiverem que regressar ao Camping Fusina, procurem as pequenas ruas com os seus canais onde encontram-se certamente promenores de muito interesse, como este estaleiro de gondolas. O pôr do sol que nos acompanha na viagem de regresso deixa-nos uma vontade imensa de regressar a Veneza um dia destes.